Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo e, quem sabe, deixar um comentário aqui embaixo. Porque isso é muito interessante para a gente e também faz com que o YouTube veja que vocês estão interagindo e que o canal está servindo como um meio de divulgação de informação muito importante para você. Então isso é bem importante para a gente. Segunda coisa, se você precisa de um atendimento naturopático, ou seja, com um profissional da naturopatia, você pode fazer isso ligando no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo aqui, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o Alcaçuz. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre o Alcaçuz. E a gente vê muito, digamos que, alguma coisa relacionada ao Alcaçuz, né, nos filmes. Geralmente a gente vê pessoal falando sobre isso daí, que na verdade é uma planta, é uma planta medicinal, é a fitoterapia. O Alcaçuz, ele é bastante usado pelas indústrias farmacêuticas para mascarar, por exemplo, o sabor amargo de vários remédios, principalmente de fitoterápicos. Porque ele tem um sabor adocicado, na verdade ele é um edulcorante, cerca de 50 vezes mais potente do que o açúcar, né. Por exemplo, quando você tem aí uma, digamos que uma formulação que contém princípios amargos, como a quinina, como o boldo, e alguns outros, como por exemplo a aloe vera, eles usam o Alcaçuz para mascarar esse gostinho desagradável aí, desse amargo que geralmente alguns medicamentos têm. Mas além disso, o Alcaçuz, ele também é usado com outros fins terapêuticos. Por exemplo, descobriu-se há poucos anos, em alguns estudos, que ele trata também, por exemplo, úlceras estomacais. E outra coisa, ele é usado também junto com medicamentos, com remédios que fazem você ter um... Na verdade, remédios e produtos laxantes, né. Purgativos, pessoa que tem aí problema de constipação intestinal e que toma lá, digamos que um purgante, é um remédio purgativo, é usado o Alcaçuz junto, porque ele faz com que você tenha as contrações no intestino menores. Você não tenha contrações tão doloridas no seu intestino quando você está provocando, por exemplo, uma limpeza intestinal. O Alcaçuz, ele é também um antioxidante. Por isso, ele também é um protetor do fígado. Agora, vale ressaltar aqui também, que como ele tem esse poder educorante, né, que adoça esse sabor adocicado, ele não é muito indicado para pessoas que têm diabetes, principalmente do tipo 2, e também para pessoas que têm a pressão arterial alta, né, que é a hipertensão. É uma das contraindicações do Alcaçuz. Mas o Alcaçuz, ele é bastante conhecido e bastante usado. É uma planta medicinal, pertence aí ao estudo das plantas, que é a fitoterapia. E a fitoterapia é uma disciplina do curso de Naturopatia Clínica Avançado na Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele conta com mais de 20 disciplinas em um período de dois anos. São dois anos de estudo. Você vai estudar várias disciplinas. Uma delas é a fitoterapia. Você vai estudar também, por exemplo, geoterapia, que você vai aprender a trabalhar com as argilas e com a terra. Você vai aprender também, por exemplo, auriculoterapia, que é a terapia chinesa, que faz com que você tenha alguns pontos na orelha que você vai usar para amenizar muitos problemas de saúde. Além disso, você vai estudar também dietoterapia, que é o uso dos alimentos, é o uso da dieta para promover saúde, para recuperar a saúde e para que você não venha a ficar doente. Todas essas disciplinas estão dentro da grade curricular do curso de Naturopatia Clínica Avançado da Indústria da Saúde Brasil. Aqui na Indústria da Saúde Brasil, você entra, você aprende coisas incríveis. São mais de 1.800 horas aula. E no final desse curso, no final dos dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e vai poder atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A profissão de naturopata está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Nada vai impedir que você possa ter a sua loja de produtos naturais ou atender os seus clientes, pacientes, tendo a sua própria clínica. O conhecimento que você vai obter nesse curso são conhecimentos profundos e muito provavelmente você se tornará um expert em todos os assuntos relacionados a terapias alternativas complementares, que inclusive está aí no cronograma do SUS. Existem, por exemplo, muitas plantas medicinais e terapias que já foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Essa é uma oportunidade para você, quem sabe, aí virar a sua vida, virar a página da sua vida e se tornar um terapeuta. E o melhor, usando métodos naturais, nada de usar drogas farmacológicas. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dar para você mais instruções de como você fazer a sua matrícula e começar o quanto antes esse curso e se tornar um profissional da área da saúde natural.